Assim, no chão, na altura da raiz da árvore. A Clarissa, ela para, ela olha vocês de longe, assim, ela vira e fica olhando na distância, tipo, meio na sombra, no escuro, assim, parada. Só observando vocês. Sozinha. Eu me ajoelho no chão, assim, eu coloco o quadro, eu olho pro Dante, segurando os restos da minha mãe, e eu começo a enfiar as unhas no chão e tentar rasgar o chão com as unhas. Sozinha.